Primeiros trilhos são instalados em túnel da linha 6 laranja de metrô. Vamos falar sobre essa novidade aqui no Via Trolleybus. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente fala sobre trem, metrô, ônibus, mobilidade urbana no geral, sobretudo a expansão da mara metroviária. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a instalação, as primeiras instalações da via permanente em um túnel da linha 6 laranja, que vai ligar a Brasilândia até São Joaquim. Os primeiros trilhos da linha 6 começaram a ser instalados em um trecho escavado de túnel, segundo uma publicação do governador Tarcísio de Freitas em suas redes sociais. Esse trecho corresponde ao túnel de conexão entre o Pátio Morro Grande e a Estação Brasilândia, cuja a interligação já foi concluída recentemente. Hoje a linha 6 laranja está sendo escavada por dois tatuzões, só que esse trecho entre a Estação Brasilândia e Pátio Morro Grande foi escavado por outro método construtivo, e agora a concessionária linha 1 iniciou a instalação dessa via permanente conforme essa imagem que você vê dos túneis, na verdade, da via permanente dos trilhos sendo instalados. Além dos trilhos, segundo essa outra imagem, está em andamento a instalação da via permanente no pátio, bem como estruturas que sustentará a rede elétrica para alimentar os trens. Essa outra imagem você consegue perceber o pátio já ganhando forma com as vias de estacionamento e as vias que levam para o galpão de manutenção. Segundo o site da linha 1, que é construtora da linha 6 laranja e futura operadora do eixo metroviário, o Pátio Morro Grande está 67,59% concluído, enquanto a Estação Brasilândia alcançou 62,60% de progresso. A expectativa é que o trecho entre Brasilândia e Perdizes esteja concluído, esteja operação em operação a partir de 2026. Sobre testes, recentemente eu participei da apresentação do layout do novo trem na Alston, com uma pauta conjunta entre linha 1 e Alston. Você pode ver nesse card aqui, você pode conferir detalhes a respeito de como serão esses novos trens. E durante a apresentação do layout do trem, a concessionária informou que a primeira composição pode ser testada até o final de 2025. Segundo representantes da empresa, o primeiro trem considerado cabeça de série está sendo fabricado e passará por uma série de testes, primeiro na fábrica da Alston, em Taubaté. Por falar em fábrica da Alston, neste outro card aqui eu mostro a fábrica e o despacho de um trem da Alston para uma operadora. Nesse caso, é um trem da Via Mobilidade. Após essa fase, a nova composição deve chegar ao Pátio Morro Grande em meados de 2025, para então iniciar esses testes para abertura da linha em 2026. É isso, então, esses são os primeiros trígios surgindo em um túnel de uma nova linha de metrô na cidade de São Paulo. A linha 6 da Laranja foi anunciada lá na década passada, no começo da década passada. Depois, mais ou menos em 2016, as obras foram iniciadas, mas o grupo que controlava, que construiu a linha 6, não conseguiu prosseguir os trabalhos, porque uma das empresas foi envolvida em uma investigação. Depois a linha, a empresa acabou entregando a linha para o governo do estado. Já na gestão seguinte, na gestão de João Dória, no governo do estado, a gestão da época conseguiu fazer um processo que repassou a linha 6 para o grupo Acciona. Naquele mesmo mandato foram iniciadas as obras da linha 6 e agora a gente consegue perceber esses progressos na linha 6, como andamento dos tatuzões, que a gente vai falar em um outro vídeo aqui no Via Trólebus, construção de estação, instalação de via permanente em túnel e pátio e o novo trem saindo do forno. A gente consegue, então, perceber, enfim, a linha 6 tomando forma e nascendo para os passageiros. A linha deve transportar uma média de 600 mil passageiros por dia. Será um eixo importante de transporte que vai conectar a zona norte de São Paulo até o centro, passando por outros pontos de conexão, como Higienópolis, Perdizes. vai cruzar a estação Água Branca em conexão com as linhas 8 e 7 do sistema de trens metropolitanos, cruza a linha 4 amarela em Higienópolis-Mackenzie e cruza e chega até São Joaquim na conexão com a linha 1 azul. É isso. Por falar em São Joaquim, nesse final de semana deve sair um vídeo a respeito das obras da estação São Joaquim. Eu fui conferir as obras, fiz gravações para vocês e vocês devem conferir aí no final de semana. É isso, pessoal. O que você está achando do andamento dessas obras? Me conta aí nos comentários. E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.